A Polícia Civil de Frutal, no dia 18 de maio de 2022, concluiu um inquérito policial em que se apurou a morte de uma criança de 5 anos de idade que foi queimada viva durante um ritual. Os fatos ocorreram em Frutal, no dia 24 de março de 2022. No relatório final, nós indiciamos 6 suspeitos por homicídio doloso, considerando o dolo eventual. Também no relatório final, nós representamos pelas conversões das prisões temporárias em prisões preventivas. Mas a Justiça concedeu essa conversão apenas para 4 suspeitos, deixando em liberdade provisória o avô da vítima e também não concedendo a prisão preventiva para o auxiliar do guia espiritual que foi identificado durante a deflagração da Operação Incorporação da Verdade. Restam algumas diligências para serem concluídas e, à medida que elas forem concluídas, serão remetidas para a Justiça. A CIDADE NO BRASIL